O gabinete de assuntos internacionais do governo de Goiás tem uma longa trajetória de bom relacionamento com o Ministério de Relações Exteriores. Ele foi criado há 15 anos e desde então, em todas as missões comerciais goianas, missões no exterior, nós contamos com o Ministério. Temos também, recorremos sempre ao Ministério em assuntos de repatriamento de goianos que são mortos no exterior, então nós temos uma lei específica para isso, para repatriar esses corpos. Temos também um apoio muito sólido por parte da ministra Luísa, por parte de toda a equipe do Ministério, no apoio, no aconselhamento das nossas atividades no gabinete de assuntos internacionais do governo de Goiás.